Hoje eu vou contar para vocês a minha experiência com o Galaxy S23 Plus, essa novidade da Samsung para 2023 que realmente traz um conjunto que eu conto para vocês nesse vídeo agora. Meus amigos, muito obrigado pela sua audiência, já deixa aí o dedão no like porque aqui você sabe que o conteúdo é especialmente para você, sempre com imparcialidade que é a marca aqui do canal TTTec, comigo Thalesson Teixeira. Eu tive a oportunidade de ficar com o Galaxy S23 Plus por alguns dias, usando ele como meu smartphone principal, testando, reinando, tirando muita foto, gravando muito vídeo, testando bateria para hoje trazer um feedback especial para você. Eu já falei sobre o meu feedback inicial do Galaxy S23 Ultra, já falei sobre o Galaxy S23, vale a pena você conferir, eu vou deixar na descrição. Mas agora é especificamente do Plus que tem algumas coisas bem legais. Eu que já tinha achado o S22 Plus muito equilibrado com o S23 Plus, eu confesso para vocês que a minha experiência no dia a dia foi excepcional. E logo de cara eu posso afirmar para vocês que usando o S23 Plus no meu dia a dia, eu confesso para vocês uma coisa, esse aparelho está absurdamente equilibrado. Tudo que ele faz, o Galaxy S23 Plus faz muito bem. Por quê? Primeiro passando pelas câmeras, você tem ótimas câmeras com boa versatilidade nessa faixa de preço. Você tem câmera de zoom de 3x real, você tem um zoom híbrido que vai até 30x e oferece aí um excepcional, um diferencial nessa faixa de preço. Você tem uma boa câmera ultra-wide. O que é que ele deve aí na parte de câmeras eu vou contar para vocês. É o modo macro, ele não tem modo macro com a câmera ultra-wide como o Galaxy S22 Ultra, como o S23 Ultra. O Plus na parte traseira fica devendo esse recurso para deixar ele mais completo. E eu confesso que a Samsung deveria ter colocado para deixar ele completinho de tudo na parte traseira. Não ficou devendo em nada na qualidade de imagem. Os vídeos no modo retrato estão espetaculares com qualquer um da família S23. Então você tem um desfoque de fundo belíssimo. Você tem um rastreamento no rosto muito bom, muito equilibrado. Mesmo quando eu fico de perfil, ele consegue fazer o recorte muito bem. O rastreamento no rosto é até melhor do que essa minha câmera aí, que é profissional. E a câmera de vez em quando se perde no rosto, foca o fundo e não foca o rosto. E o Galaxy S23 Plus, S23, S23 Ultra, eu não tive esse problema. Ele sempre rastreou no meu rosto, sempre desfocou o fundo. E o modo retrato realmente está belíssimo, galera. Com excepcional qualidade, bom nível de detalhes. E um recorte que eu falo para vocês que é o melhor do segmento. O iPhone tem um modo cinema, mas o recorte, o contorno da pele, o contorno dos ombros, eu acho que está inferior ao recorte aí da Samsung. E para fotos, claro, você tem excepcional qualidade. Seja de dia, seja de noite, seja em ambiente fechado, seja em ambiente com muito pouca luz. Mas você tem um modo noturno aí para oferecer fotos realmente que entregam qualidade excepcional para você utilizar nas redes sociais. Porque hoje, os smartphones, o que é que a galera quer? Que é um smartphone que entregue boa qualidade para postar nas redes sociais. E aproveitando esse leque de redes sociais, você que usa o Instagram, a família Galaxy S23 tem a integração completa. Ou seja, diretamente nativo no Instagram, você consegue alternar entre as câmeras. Ultra Wide principal, câmera de zoom. Então você tem isso aí que oferece uma qualidade superior em relação aos aparelhos Android que não tem essa integração. Mas ainda eu conto para vocês e falo. A melhor qualidade ainda vai ser gravar nativamente no aparelho, na câmera do aparelho. E depois mandar para o Instagram. Ei, para, 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 você aí quer receber as melhores promoções do mundo da tecnologia, na descrição desse vídeo tem um convite para a nossa comunidade de desconto. Sempre que pintar promoções de verdade, eu mesmo vou enviar para você. E você recebe aí, ó, na palma da sua mão, sempre que pintar a notificação do TTTec, você sabe que tem promoção de verdade, você sabe que é loja confiável. Então, pega o convite e vem fazer parte. E uma novidade nessa parte de câmeras é um novo sensor de 12 megapixels para selfies. Com isso, de fato, o aparelho evoluiu. Agora, não tem mais aquela diferença o Ultra ter uma câmera e os demais outras na parte frontal. Não, todos eles têm esse mesmo sensor de 12 megapixels que vai fazer selfies excelentes. Que vai fazer vídeos excelentes. Que inclusive tem os vídeos em 4K no modo retrato com a câmera frontal. Ele que vai até 4K a 60 quadros por segundo com esse sensor da frente. E na parte traseira você tem vídeos em até 8K a 30 quadros. E agora os vídeos 8K estão bacanas, dá para você utilizar. Embora é um exagero para você que vai postar nas redes sociais, não tem motivo nenhum você usar o 8K. Se eu fiquei muito satisfeito em câmeras, eu também posso afirmar que em bateria a Samsung mandou muito bem. Além de dar um incremento de capacidade de 200 mAh da geração passada para essa nova geração, o Galaxy S23 Plus tem um chipset muito mais eficiente. Que é o Snapdragon 8 Gen 2 exclusivo para a Galaxy. Com isso, você pode usar tranquilo. Vai tranquilo com o S23 Plus. Não precisa ficar preocupado quando você chega no local. Eita, será que ali tem tomada para eu plugar o meu aparelho? Não, não se preocupe com isso, porque a autonomia dele é suficiente para um dia longe da tomada. Você tem aí cerca de 8 horas de tempo de tela ligado. Eu fiquei tranquilo até o final do dia. Teve de chegar com 40%, teve de chegar com 30%. E sempre uma autonomia aí. 8 horas de tempo de tela fácil. Sem fazer ajustes. Sem configurar para maximizar a bateria. Não, não tinha feito nada. E o aparelho me entregava aí 8 horas de tempo de tela. É claro, com ajustes, dependendo do seu estilo de uso, pode chegar até 9 horas de tempo de tela ligado com uma carga. O que é realmente um diferencial. Agora, se você usar muito 5G, você vai chegar aí, você vai ter uma autonomia reduzida na casa aí de 6 a 7 horas de tempo de tela. O que é uma evolução muito boa em relação à geração passada. E de fato, ele não deve nada. Não deixa ninguém na mão. E mais, carregamento até 45 watts faz você levar o aparelho aí em pouco, uma horinha, 100% de volta. Só que o carregador que vem na embalagem é o de 25 watts. Então vai levar uma hora e 15 minutos, mais ou menos, para uma carga completa. O que é acima do seu principal rival, que é o iPhone 13, por exemplo. Que está aí na mesma faixa de preço. iPhone 13, iPhone 14. Que carregam aí quase 2 horas, uma hora e meia, uma hora e quarenta para uma carga completa. A tela continua a mesma de 6.6 polegadas, um painel excepcional para ver fotos, excepcional para ver vídeos. O brilho de 1750 nits, pico máximo para você quando tiver dia ensolarado, como hoje aqui um calor danado está lá fora. Você consegue visualizar tudo o que está no Galaxy S23 Plus. Então é um ponto aí que agrada bastante. Em performance, meus amigos, você sair de pouco mais de 900 mil pontos no teste sintético para 1 milhão e 200 mil pontos é muita coisa. É muita evolução. Então de fato a Samsung está de parabéns porque esse novo chipset entrega uma performance excepcional no dia a dia. Não engasga, não trava e você tem um aparelho sempre rápido, sempre fluido. Entretanto, todavia, eu gosto sempre de ser imparcial e lembrar uma coisa. Na prática, essa diferença de números de testes sintéticos não se traduz, tá? Em tarefas simples do dia a dia, você tem algo bem equivalente como eu mostrei para vocês no comparativo. S22 Ultra, S23 Plus. Na prática, no dia a dia, a diferença você acaba não percebendo entre eles. Os dois são absurdamente rápidos, mas de fato em tarefas mais pesadas, o novo chipset é brutalmente superior. E com menor aquecimento se comparado à geração passada. O Snapdragon, esse novo Snapdragon realmente tem uma eficiência energética muito superior. Tanto ele aquece menos, como ele consome muito menos bateria. Por isso toda a família Galaxy S23 se beneficiou e muito em relação a esse ponto, a autonomia de bateria. Então você tem um aparelho que vai rodar qualquer jogo tranquilamente. Só que para os gamers, eu sempre falo, assim como eu falei para o S23, para o S23 Plus e até mesmo para o S23 Ultra. Agora, se você é um gamer, não é o smartphone mais adequado para você. Não tive problemas com superaquecimento usando esse aparelho. É claro que quando você vai usar algo mais pesado, ele fica um pouco quentinho nas mãos, mas nada exagerado como na família Galaxy S22 que eu vi e contei para vocês em vários e vários vídeos. Então realmente houve essa evolução, tanto em performance, como também em aquecimento. Está aquecendo menos, entretanto, todavia, eu gosto sempre de ser imparcial e lembrar uma coisa. Na prática, essa diferença de números de testes sintéticos não se traduz, tá? Em tarefas simples do dia a dia, você tem algo bem equivalente, como eu mostrei para vocês no comparativo. S22 Ultra, S23 Plus. Na prática, no dia a dia, a diferença você acaba não percebendo entre eles. Os dois são absurdamente rápidos, mas de fato, em tarefas mais pesadas, o novo chipset é brutalmente superior. A parte mais polêmica do S23 Plus, assim como do S23, é o design. Muita gente não curtiu, achou que simplificou, achou que a Samsung trouxe aparelhos mais baratos, muito parecidos aí com a família mais cara. De fato, olhando nas fotos, eu posso concordar com vocês que parece mais simples. E quando você pega aparelhos mais lançados recentemente, mais simples aparelhos de um A14, por exemplo, é bem parecido com a família S23. Mas, pessoalmente, eu convido você, você que está nessa dúvida, você que pensa, vá até uma loja física e veja em mãos. Em mãos, eu confesso para vocês que eu me surpreendi. Achei ele até mais bonito do que o S22 Plus. Achei ele com design mais clean e mais aquela coisa, aquela sofisticação e aquela elegância. Essa é a minha opinião pessoal, após ver ele pessoalmente usar, pegar, na foto, eu tenho essa mesma opinião de quem acha que simplificou, acha que piorou, mas eu confesso para vocês isso aí. Então, de fato, eu achei que ele evoluiu nesse aspecto, na prática, pegando em mãos o Galaxy S23 Plus. E você? Comenta aí se você concorda comigo, achou que ele evoluiu, achou que... Ah, eu preferi o S23 Plus. Ah, não gostei. E essa jogada aí da Samsung de trazer aparelhos mais baratos com o design dos aparelhos mais tops. Você gosta disso aí ou discorda da Samsung? Diz, ah, não gosto. Eu compro um aparelho caro, eu quero exclusividade. E não que um aparelho mais baratinho tenha o mesmo design e até de longe possa as pessoas se confundirem. E aí, você concorda ou discorda? Acha que é uma coisa legal ou não? Comenta aí que eu quero saber a sua opinião. É polêmica, é polêmica. E um ponto que a Samsung nada aí de braçadas na frente dos outros concorrentes Android é o suporte a atualizações. Você tem quatro anos da versão do Android, quatro, e cinco anos em relação à segurança. Nenhum outro fabricante Android oferece todo esse suporte a longo prazo. Mas tá, Alisson, você só falou coisa boa do S23 Plus. Você só disse o que ele tem de bom. Mas e o que é que ele tem de ruim? Assim, preço. O preço realmente de lançamento, muito caro, mais de seis, sete mil reais aí por um S23 Plus. Eu acho totalmente inviável. Eu acho que não vale a pena você pagar tudo isso. Se você gostou do S23 Plus, se ele é o aparelho da família S23 que mais se encaixa nas suas necessidades, vale a pena esperar uma boa promoção. Vale a pena esperar o preço baixar aí abaixo dos cinco mil reais. Se você não tem pressa, espera que deve aparecer aí. Afinal de contas, o S22 Ultra já tá aí abaixo dos cinco mil. E eu acho que o S23 Plus também vai aparecer muito pronto. Eu já até mandei promoção dele de quatro mil setecentos e noventa e nove, galera. Parcelado, tá? Ah, Alisson, onde é que eu recebo isso? Ó, na descrição vai ter o convite pra você participar da nossa comunidade de descontos. Então sempre que tiver promoções de verdade, eu mesmo vou enviar pra você de produtos de tecnologia, smartphones, smart TVs, notebooks e muito mais. Então basicamente é isso, galera. Deus abençoe vocês, a todos que ficaram até aqui nesse vídeo. Mete aí o dedão no like. E eu posso dizer pra vocês que eu gostei demais do Galaxy S23 Plus. Acho que é uma excepcional opção de compra quando o preço baixar. Preço de lançamento, preço sugerido, não vai não. Espera mais um pouco que você vai ser muito feliz achando uma boa promoção pra levar o seu S23 Plus. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho